King Kong vai enfrentar o Godzilla, e se tu quer entender como que um macaco de 30 metros pode enfrentar um titã gigante réptil de mais de 100 metros, assiste esse vídeo que eu vou te explicar porquê e como o King Kong vai conseguir enfrentar o Godzilla. Fala, jovem herói! Eu sou Jonathan Maia, e você tá no canal que conta a história do seu personagem favorito. E nesse vídeo aqui, a gente vai tentar entender o que tá acontecendo nesse monstroverso que tá surgindo, e que vai ter uma batalha entre o King Kong e o Godzilla. Sim, vai ter uma batalha entre esses dois personagens no cinema. E vai chegar agora em 2021 pros cinemas e pro HBO Max. Mas pra você continuar nesse vídeo, você tem que se inscrever no canal. Eu tô fazendo um vídeo quase que diariamente sobre o nosso mundo nerd, com muito conteúdo pra te agregar sobre King Kong e Godzilla, você vai aprender muito aqui no canal. Então antes de você continuar nesse vídeo, se inscreve aí embaixo que eu tenho certeza que vai valer a pena. E agora, vamos pro nosso vídeo. O nosso universo novo de monstros do Godzilla começou com o filme Godzilla de 2014, em que fomos introduzidos a uma versão do personagem gigantesca de 100 metros de altura. Essa é uma das versões maiores já feitas na história do Godzilla. Mas isso cai num grande problema. O King Kong escala o Empire State Building. Em regra, o Empire State Building tem o tamanho do Godzilla. É mais ou menos isso. O Empire State Building tem o tamanho do Godzilla. Então pensa só, como o King Kong poderia enfrentar o Godzilla se ele, sei lá, escalaria o Godzilla e tentaria lutar contra ele? Seria uma luta muito injusta. Mas aí as nossas dúvidas começaram a ser esclarecidas com o filme Kong Ilha da Caveira, em que entendemos que existe um confronto primordial entre várias espécies super gigantescas. E existe um macaco ainda super gigante, cara, um macaco enorme que vive naquela ilha da caveira. Eu tô falando do Kong. E o Kong naquele filme é mostrado como tendo aproximadamente ali 30 metros de altura. Mas detalhe, presta atenção, porque é dito que ele ainda estava crescendo, que ele ainda era pequeno. Então como que o King Kong vai conseguir lutar contra o Godzilla nesse universo? Simples, vão aumentar o macaco. O King Kong vai parar de ser um macaquinho e vai virar um gorilão de 100 metros de altura pra acabar com a raça do Godzilla. É basicamente isso que vai acontecer. Vai ter passado um tempo, depois do filme Ilha da Caveira, até chegar aos eventos do novo filme, do King Kong contra o Godzilla. E aí, juntos, os dois vão fazer o combate final entre as suas espécies, já que você tem que lembrar que lá no filme do Kong, eles lutavam contra largatixas gigantes. E a maior largatixa de todas é o Godzilla. Então vai ser um combate entre os titãs. E é assim que eles vão lutar entre si. O King Kong ainda não está na sua forma total. Ele ainda vai crescer. E olha só, tem outro vídeo aqui no canal que eu falei também sobre um pouco desse universo, em que eu te expliquei como vai surgir o termo King Kong dentro do filme novo do Godzilla vs Kong. Quer entender esse vídeo? Clica nesse card que tá aparecendo aqui agora na tua tela, que você vai ser redirecionado. Bem, jovem herói, esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Mas olha só, não precisa ficar nervoso. Bem, jovem herói, e bem, jovem herói, esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Foi um vídeo um pouco rápido, tentando esclarecer uma dúvida sobre o filme do King Kong, que olha, vai ser um grande sucesso. Eu quero muito ver o King Kong lutando contra o Godzilla. Mas agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo pra mim, por favor. Bota assim a hashtag se você é King Kong ou se você é King Godzilla. Eu quero ver qual o time que tá mais forte aqui no canal. Quero que vocês botem. E quem sabe a gente não pode fazer aí, num futuro bem próximo, um vídeo do King Kong vs o Godzilla. Uma batalha mortal entre esses dois personagens. Quer ver isso? Então se inscreve aqui embaixo no canal e não esquece de deixar teu comentário. A gente se vê na próxima. E esse cara pra gente. E esse cara pra gente.